Então veja agora a reportagem da série Dieta para o Cérebro. Ele já foi considerado inimigo da saúde e andou meio esquecido nas prateleiras dos supermercados. Mas está de volta com tudo. Sabe por quê? Ovo ajuda a emagrecer. Ovo faz bem. Ovo turbina o cérebro. Um, dois, três. É gostoso, não é? É, a textura do ovo cru na boca não é algo assim que seja muito agradável para quem não está acostumado, né? Mas depois fica um gostinho bom na boca, não fica? Mas sabe que é muito menos mal do que eu tinha imaginado? Desde criança já come o ovo cru e a gente já está acostumado com esse sapoio. O Sérgio é celebridade por aqui. Especialista em criar receitas com ovos. O Sérgio não podia ser de outro lugar senão daqui. Bastos, a capital do ovo. Dois de cada dez ovos que o brasileiro come saem daqui. Dá uma olhada na calçada. E na iluminação. Como esquecer? Nessa cidade, nem o pastel escapa. E é claro que a gente vai lá conferir. Tem pastel de ovo? Tem. Vamos provar o pastel de ovo de Báscoa, então. Oba, obrigada. Delícia. Pastel de bastos, carne com ovo. Aprovadíssimo. Há um mês, Wilson aceitou o desafio do Jornal da Record. Turbinar o cérebro. A nutricionista incluiu ovos na dieta desse homem que andava de memória fraca. Será que funcionou? Nós vamos contar a história do Wilson essa semana. A produção é em ritmo frenético. As galinhas não param de comer e botar ovos. São 176 por segundo. Só nesses dez segundinhos que eu estou aqui falando com você, Bastos já produziu tudo isso aqui, ó. Quase dois mil ovos. Ó, aqui, ó. Esse aqui acabou de rolar de dentro da gaiola. Ah, e é quente. Isso, exatamente. Ele sai quentinho, mas dentro de alguns minutos ele já volta à temperatura ambiente do galvão. Ô, Flávio, me conta uma coisa. Essa barulheira é normal? Tem umas que parecem que estão gritando mais do que as outras. É normal. A galinha, quando ela está cantando e está do jeito que está agora no momento, é galinha feliz. Num dia, quantos ovos saem daqui dessa grande? Ó, é... 600 mil ovos por dia. E você passa o dia inteiro aqui mexendo com ovo, com galinha? O dia inteiro. Desde as sete da manhã até as cinco da tarde. Seu dia só tem ovo e galinha? Só ovo e galinha. E você ainda come ovo quando está em casa? Come ovo todo dia. Descobertas recentes mostram que o ovo combate a ansiedade. E se consumido de manhã, no lugar do pão, também ajuda a perder peso. Porque a gente fica satisfeito por mais tempo. A gema é a nova fonte da juventude. Porque tem colina, que protege e recupera as células do cérebro. Você tem alguma dúvida de onde vem o homem que come mais ovos em menos tempo? Daqui, né? É o Wilson. O Wilson é campeão brasileiro. Quantos foram esse ano, Wilson? Trinta e seis. Trinta e seis ovos. E você já ganhou esse concurso, não foi a primeira vez, né? É a terceira vez. Então você é tricampeão. Tricampeão. Tricampeão brasileiro na competição de comer ovos. Bão de setecentos reais, primeira colocação. Então a gente vai ver agora como foi a última vitória do Wilson no campeonato aqui em Basques. Quinze minutos para comer o maior número de ovos possível. Trinta e seis ovos ganhou o primeiro lugar. O Wilson Apolinário da Silva vai ganhar setecentos reais, Wilson. Agora me conta uma coisa, Wilson. Você gosta de ovo? Você come com prazer? Gosto. Ovo pra mim é uma saúde total. E você deixa de comer no dia da prova pra conseguir comer tanto ovo? Não. O almoço normal, o janto normal. Depois da competição ainda saio, vou festar, tomar uma geladinha, vou comer um lanche. Comer um ovo. Normal. Já ouviu falar em rocambole de ovo? É esse aí, ó. Agora chuta quantos ovos tem essa receita. 45. Dá só uma olhada nessa mesa. Aqui tem mais de 20 pratos à base de ovos, alguns clássicos como o suspiro e outros inventados pelo nosso Sérgio. Claro que eu vou começar pelos que o Sérgio criou. Esse aqui, que eu tô intrigada com essa imagem aqui. O que que é isso? Isso aqui é a linguiça de ovo. Tem linguiça de ovo de todo jeito. Favores diferentes, né? Tem linguiça doce e linguiça salgada. Mas se você servir no churrasco isso aqui, ninguém te confia. Muito bom. Essa aqui é o rocambole de ovo, né? Feito com 45 ovos. Mas é muito, muito melhor do que omelete. Não dá nem pra comparar com omelete. O segredo tá no tempero. Adivinha o nome da filha do Sérgio. Ela se chama Ana Clara e ela adora a Clara. Então ela não comia gema. Então foi uma forma de eu fazer um omelete pra ela, escondendo a gema dentro da Clara. Podia ter outro nome? A filha do Sérgio? Ana Clara. Posso provar? Pode. Fui experimentando tudo sem culpa. Creminho, que pode ser doce ou salgado, dentro da casca. Claras, em forma de enfeite. E croquete de ovo. Com massa de mandioca e caldo de carne, fica ótimo. Essa é manjada e deliciosa. Pudim de leite. O meu não fica desse jeito. Por que o seu fica tão bom? Nessa história toda, faltou contar uma coisa. Meu doce preferido também é feito com ovos. Tem um quindim ainda? O quindim. O quindim. Olha aqui, quindim de bastos. Mais original, impossível. Isso aqui, ó. É como comer pastel na feira, como comer pizza na Itália, sushi no Japão. É o melhor possível. Eu acho que eu mereço. Dois a três quindim. Não é, Sérgio? Mereço? Não, dá licença, eu mereço. O quindim, eu entendo, o seu, tá muito bom. Obrigada, viu, Sérgio? Gente, por favor, agora é com a gente. Tchau.